Galera do Youtube! Ô, não pode falar galera, mas tudo bem, vai. Ô gente, eu peguei um caminho alternativo hoje aqui, mas tá coisado, hein? Eu tenho que esperar os carros que tá subindo, passando na frente de vocês aí, coisar pra mim poder e coisar. Pra mim passar e ir para o meu trabalho. Dura que eu tenho que ir pra mão de lá, ó. Tem uns que esperam, sabia? Tem uma galera que fala assim, ô, pode ir, vamos lá. Aí eu vou. Mas tem uns que não esperam, não. Aí quando eles não esperam, eu tenho que esperar a hora que não tiver nenhum carro. Aí eu vou pro outro lado. Ó, tem um tiozinho ali que tá dando seta pra virar. Eu também vou, hein, tio. O carmo que eu tô na sua frente, eu vou primeiro. Ele parou de dar seta. Agora eu vou. Ele parou de dar seta. Ai, caramba, bobão. Vamos, vamos, carro, vamos. É nóis agora. Por que que ele tá coisando? Ah, tá, tá. Na marcha errada. Agora nós vamos. Vocês estão vendo. Estou filmando o trajeto. Agora vamos, ó, fazer aqueles caras que ensinam, né? Dar seta pra virar à esquerda. Seta para virar à esquerda. Atrás de um EcoSport. Gente, estamos agora na rua Monsenhor Claro. Eu nem sei se é essa rua. Gente, olha o tempo que tá ali na frente. Ai, meu Deus do céu. A coisa parece que vai coisar, hein? O celular tá tremendo. Outro negocinho de escorar o celular quebrou. Eu não sei por que que eu fui mexer nele. Ele foi pro Beleléu. Quebra-mola. Um. Quebra-mola. A frente. 500 metros. Ah, 500 metros. Outro. Quebra-mola. Ah, já pensou se o CPF, ó. Eu ia falar CPF, é... Como é que fala? GPS, né? Vou usar o CPF aqui pra ver que rua que eu tenho que ir, hein? A pessoa se o CPF falasse errado. Atenção, vire pra esquerda. O CPF fala assim. Não, ele vai falar assim. Atenção, vire à esquerda, né? Atenção, vire pra esquerda. Eu falei pra esquerda, seu mané. Atenção, doutora. A senhora tá com essa roupa branquinha. Cuidado que se eu passar numa poça, já era, mulher. Mulher médica. A mulher médica marcando ali perto do carro. Galera, hoje é segunda-feira, hein? Hoje é dia dos professores, hein? Vamos espetar os professores. Por favor, galera. Não pode falar galera, mas eu não sei. Já tá chegando o lugar do DC, já? Então, gente. Não pode coisar com os professores, molecadinha, que tá vendo o vídeo. Tem que respeitar eles, que eles estão ensinando vocês. Eles ganham pra fazer isso. É o trabalho deles, pra levar a comida pra casa. Pra levar papá pros neném deles. Senão os neném deles não tem TT também, que nem os seis. Eu vou parar aqui. Não tem ninguém não onde eu quero. E aqui tem um portão. Tá longe pra caramba do meu serviço. Mas não dá nada. Eu vou descer a pé, coisando. Agora vamos alinhar o carro, para poder estacionar certinho. Opa. Tá errado. Aí, agora não vai perder esse poste aqui. Aí, tem uma faixa amarela. Você puxa o breque de mão, coisa de mão. Você coisa engata a marcha. Você pega aqui a sua carteira. Põe a carteira na vocês. Não tá vendo, né? Não tá vendo a carteira no bolso. Acho que não dá pra virar a câmera no que tá gravando. Mas tudo bem. Vamos agora fazer o quê? Vamos parar, né? Depois eu vou atrolar a cara pra mim. Pra me filmar um pedacinho. Pra falar bom dia pra vocês, ok?